A gestão noviou o carnaval, ele está com a cor, a famosa banda se corromou. Carmoeiro é alegria, a loucura tem donadia. Carmoeiro é alegria, a família toda a minha vida sabe o que eu tenho. Eu tenho joguinho o carnaval, a terra forte hoje tem quem ganha. A gestão noviou o carnaval.